Mas vem, onde eu te encontro, no lugar segredo, e aos teus afirendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu quero é te ver, tem como a tua glória e poder, a tua verdade é real, a tua voz é boa, a tua verdade é real. E tudo que eu quero é te ver, tem como a tua glória e poder, a tua verdade é real, a tua voz é boa, mas eu te encontro, tem como a tua glória e poder, 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 a tua glória e poder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.